Olá, amiguinho. Seja meu amigo. Eu tenho osso. Cara, de primeira, velho. Boa, boa, boa. Cara, eu tenho uma sorte muito grande em conquistar lobos de primeira. Vamos ver se eu tenho essa mesma sorte de novo aqui. Vai, 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 vai. Ai, peraí, não foge não. Vem cá, vem cá. Olha pra mim. Aí, velho, de primeira de novo, velho. Que isso, mano? Eu não tenho um histórico tão bom com pets. Eles acabam sempre morrendo. Será que tem algum jeito de solucionar isso? Tem. É, eu ia pegar da pokebola, mas não foi. E aí, gurizada? Aqui é o Danrique. Sejam todos bem-vindos ao ATM8. E, galera, eu estou aqui com pantufinhas de gatinho. Sim, quando eu estava procurando lobo, eu achei um baúzinho lá e tinha essas pantufinhas. Eu acho elas extremamente horríveis. E é por isso que eu vou ficar com elas nessa opção. Elas me lembram o Elcor, mano, do Drip Craft. Nossa, ele fazia um negócio que estava muito horrível. Mas, beleza. Um dos bobinhos veio comigo aqui pela Waystone. E eu vim aqui em casa, na verdade, para craftar uma paradinha aqui, que é isso aqui, ó. Infinity Launcher. Que, teoricamente, ela consegue tocar essas pokebolas sem que tu tenha que interagir, né? Daí não dá esse problema aqui, por exemplo. Aí, temos aqui o Infinity Launcher. Eu não sei o que ele aumenta quando tu aumenta de nível. Vamos dar uma olhada? Deixa eu ver. A gente está aqui no nível 1, né? Eu não sei, velho. Qual é? Para que que tu precisa? Será que ele aumenta, tipo, a potência que ele atira a bola? Porque bola? Deixa eu ver aqui. Nenê, mirando. Mirei lá. Quê? Não era para ser a pokebola isso aí? Cara, essa parada está esquisita. Se liga só. Olha lá. Saiu um desentupidor, mano. Como assim, velho? O que é isso, velho? Era para capturar o cara. Eu vou tentar com alguma criatura aqui. Eu estou com várias pokebolas no inventário. Deixa eu ver aqui. Talvez mude, né? Quando bata. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu podia ter pegado uma mais fácil, né? Ei! Não sabia que eu ia errar. Volta aqui. Ah! Ah, desgraça. Pera aí, pera aí. Aqui, ó. O que aconteceu? Aqui! Aqui, ó. Está aqui, ó. Está certo, velho. Simplesmente o desentupidor vai e pega e tu puxa para a pokebola. Então está certinho. Está certinho. Aí. Boa. Obrigado, senhor seleto. Então vamos lá pegar o nosso amigo canino. Aqui! Cheguei. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Peguei. Capturado. Top. Está aqui na pokebola. Certinho. Vamos capturar de novo. Mira. Pum. Ótimo. Beleza, beleza. Existem muitas criaturas malvadas, tipo aquelas cigarras que te deixam envenenado na noite, sabe? E ele também vai envenenar eles. Isso aconteceu, inclusive, quando eu estava aqui preparando para ir lá buscar o outro. Então é meio perigoso deixar eles assim. Eu poderia deixar nas pokebolas, mas, mano, é meio F isso, né? Na pokebola e tal, porque... Aí tu não vai ver eles, cara. É igual não ter, basicamente. O que é isso, velho? Um presente? Why? Um presente? Tá. Enfim, vamos fazer uma paradinha agora com o Aura, que vai manter eles a salvo. O item que a gente quer craftar é esse aqui, ó. Token of Undying Friendship. A gente vai precisar de um Token of Joy. Tá, isso aqui é tranquilo. A gente já craftou várias vezes. Inclusive, já dá para fazer automático essa parada. Agora, esse cara aqui, ó. Token of Grief. Hum, ele é um Token of Sorrow com um Spirit Calling e um Token... Daí ele vira, né? Isso aqui. Tá, beleza. Aí, claro, tem que usar aquelas barrinhas novas que a gente aprendeu aqui nesse altar, né? No último vídeo. Lembra? Então, teoricamente, a gente coloca aqui. E agora aperta aqui, né? Então, não era para vir para mim. Ima, ima, ima. Aí, beleza. Agora sim, a gente já tem... Cadê? Ele dropou em algum lugar aqui. Cadê? Cadê? Aí, achei, achei. Demora um pouquinho as vezes, né? Beleza, acho que eu tenho tudo já para craftar. Aí, se liga só. Vou tentar dar para o Harry Porco. Hum, não dá. Porque só vale em criaturas que tu deu damage. Sabe que é teu. Porco nunca é teu, né? Mas, ó, aqui, ó. Isso aqui é? Aí, pronto. E pronto. E às vezes vai sair uns coraçãozinhos aí deles. Aleatoriamente, tá? Não é só quando eu dei. Ó, pronto. Top demais, mano. Top demais. Quem acompanha a live sabe que eu fico muito chateado quando começa a chover. Porque eu não gosto de gravar enquanto está chovendo, mano. Eu acho que fica ruim. Porque a imagem fica meio zoada e tal. E atrapalha o vídeo. Não é o propósito de estar chovendo, né? Mas aí, o que eu faço? Eu normalmente vou lá, deito na redinha. Daí fica de noite. Depois durmo na cama. E para de chover. Mas esse negócio é meio arcaico, né? Muitos de vocês, às vezes, falam para mim fazer o bozo, ter o bozo, sei lá o que que é, como é o nome. Do Botânia. Que é aquele bichinho que tu dá uma sunflower e aí ele passa a ficar de dia. Então, não tem Botânia ainda no ATM. Então, eu não posso usar ele. Mas aqui no Aura tem uma parada que consegue fazer mais ou menos isso. Mas melhor. Tu consegue escolher qual o clima que tu quer. E é esse cara aqui, ó. O Cloud Shifter. Ele precisa desses caras. Aqui que a gente vai ter que usar de novo aquele altar. Mais uma sunflower. Umas pedrinhas infusionadas aí. Fácil, fácil. Cloud Shifter. Por favor, resolva meus problemas com o clima. Colocarei ele aqui, vai. Teoricamente, eu vou clicar com esse cara e vai... Não, acho que é dropar, então. Ué. Nunca funciona de primeira, velho. Droga. Aí, eu tô com o Cloud Shifter. Eu vou colocar ele um pouco mais perto do nosso gerador aqui. E, teoricamente, eu posso tocar o item específico e ele vai trocar aí. Aí, eu fiz aqui o Cloud Shifter. Ele é só um bloquinho bonitinho. Eu vou tocar aqui do lado, onde tá gerando bastante aura. E agora, se eu tocar um prismarino ali, em teoria ele absorve. E aí, transforma a atmosfera em uma chuva. Não, desgraça. Ué. Qual foi, mano? Tá escrito ali, velho. Prismarino. Dark Prismarino. Eu falei que era Dark Prismarino e eu... Não. Tá. Aí. Vou botar esse cara aqui, ó. Né? Bonitinho, bonitinho. Do lado da geração de aura. Afinal, ele gasta aura, né? Vou tocar um Dark Prismarino ali perto dele. E ele vai absorver o item. E vai fazer com que... Chuva. Aí, ó. Tá chovendo, rapaz. Gastou aura pra um boné, velho. Não foi de barato, não. Ó. Mas aqui embaixo tá gerando já aura de novo, né? Olha. Com esse cara aqui, né? Que eu já ensinei isso aí no outro vídeo. Então tá topzera, velho. Topzera. Mas, normalmente, eu vou chegar aqui e eu vou querer que saia a chuva, né? Como eu falei. Então, eu vou ter que tocar aqui, ó. E ele vai aceitar ali. Eu quero ver qual é o efeito que ele faz. Ah, é. É amarelinho. Bonitinho. E aí, vai transformar o clima em dia de sol. Ó, e gastou bastante aura. Mas tudo bem. O cara ali de baixo repõe. Tá ótimo. 100% automático. Você sabia que pode ser gerado energia elétrica com aura? Sim. Tem aquela estrutura ali atrás de mim que se eu fizer ela direitinho, a gente vai conseguir gerar RF, mano. Será que vai gerar bastante? Será que é igual a um gerador do POA? Não, eu tô sonhando muito, né? Obviamente não. Mas talvez seja. Vamos ver. Ah, pequeno Picdate. Eu botei esse Advanced Desmagnetization Coil. Ele faz com que os itens que dropam aqui, eu não pegue pelo imã, né? O imã não puxa eles. Que imune é isso. Então, eu dropo aqui, ó. Por exemplo. Não, pera aí, mano. Tá no... Tá no... Não, não tá no range. É por isso. Pera aí, deixa eu botar pra aquele lado de lá. É que eu não tinha posto pro lado, certo? Calma. Eu vou grudar em cima do negócio, vai. Prontos. Aí agora eu posso dropar ali de boa, que ele já vai usar, ó. E já vai ficar de dia, né? No caso. Agora já tava de dia, mas é só pra vocês verem. Botei um aqui também, ó. Quando a gente dropa o negócio. Velho, tá puxando também ainda. Pera, não, é possível. Ah, tem um bloco ali de diferença. Eu tenho que botar em outro lugar. Ele só tem um alcance de 5, né, cara? Então, não é tão longe. Eu vou botar aqui mesmo. Não sei se vai ficar meio feio, mas pelo menos vai ficar funcional. Vamos ver. Ó, o negócio deu uma bugada. Deu uma bugada. Mas ajuda, vai. Ajuda. Ele cancela aí, teoricamente, o ímã. Tá, eu tô aqui com a última parte. Eu acabei de craftar. Vou colocar ali, então. Tá, vamos ver ali. Nossa, velho, que partículas bonitas, vermelho. Pera aí, pera aí que eu tenho que tirar aquele bloco. Aí. Vamos ver. Tá girando ali. RF. Pra caramba, 50k de RF ele consegue armazenar. Eu diria que ele tá fazendo... Uns 13? Por segundo? É, varia, né? Varia. Ficou variando bastante ali, mas... Tá. Cara, o gerador tá bem bosta aqui. Se liga só. Ele tá gerando mais ou menos 100 de AP por tic. Tá? Isso por quê? Porque agora a aura, ela está na metade, né? Então, não tá... Tá, inclusive, consumindo um pouco daqui. Esse gerador tá operando ao máximo a velocidade. Então, essa geração de aura aqui tá gerando muito pouquinho AP, mano. Não vale a pena não, velho. É bonito? É bonito. Mas não vale a pena não, velho. Não vale a pena não. O negócio tá... Tá zicado aí. Olha. Entre 50 e 100 é fia por tic, né? Tá registrando aqui. É, 75 é fia por tic, vai. Ele dá uma... Ele pega um pouco de energia e depois envia. Hum... Tá. Galera, pra dar um boost nesse cara aqui, eu criei um sistema pra farmar mais aura ainda. A gente já tem o gerador de aura principal, que é esse cara aqui, né? Aí tem as arvorezinhas ali que, inclusive, sofreram um pouco com o teste. Estão sem umas folhinhas ali. Depois tem que repor elas, sei lá. E eu fiz agora um outro gerador de aura que gasta flecha. Esse maluco aqui, ó. O Shooting Merck. Ele tem aqui, ó, um alvo desse lado. Tão vendo? Quando esse cara atirar uma flecha ali, esse alvo vem pro outro lado. Ele tem que ser acertado em ordem. Ele fica girando, assim, e tal. E eu fiz um sisteminha de redstone ali embaixo da terra. Pra ficar mandando o sinal de redstone pelo Wi-Fi ali, né? Do crate. Talvez não ficou uma coisa muito nature, né? Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que não estragou, velho. Na moral, não estragou. Eu quero ver se vai gerar bastante energia a mais do que elétrica, né? Ou não. Não que eu esteja precisando dessa energia, sinceramente. Até porque gera pouquinho. Mas é pra mostrar mais o vídeo, né? Tipo, mostrar se é possível a gente depender disso aqui pra alguma coisa ou não, né? Eu vou aumentar um pouco o delay aqui. E esse aqui é um timer do... Esse aqui é um timer do RF Tools. Eu vou aumentar isso aqui pra... Vou aumentar isso aqui pra 60 ticks. Ou seja, 3 segundos. Vamos só testar aqui pra ver. Depois de 3 segundos ele manda. Eu acho que tá quase bom. Dá pra deixar um pouco mais rápido. Vamos ver aqui se tá dando certo. Uai, por que ele não tá pegando, velho? Uai, mano. Era pra ele tá funcionando. Pera aí, pera aí, pera aí. Galera, eu fiz um novo sistema aqui pra farmar mana, né? A aura. Que é com aquele cara ali no meio. Tá vendo que ele tem uma face aqui que tem um alvo? Quando ele é acertado por algum projétil qualquer, ele libera mana. Daí depois o alvo vem pra esse lado e depois pro outro lado e assim vai. Dando toda a volta, né? Os 4 lados. Por isso que tem 4 ejetores aqui com um sinal de redstone embaixo. E aqui embaixo tem um sistema de redstone que faz com que... Passa na ordemzinha certinha, né, mano? A gente faz com que um primeiro atira, depois o outro, depois o outro e assim vai. E fica girando ali. E ele vai gerar, teoricamente, mana pra um boné gastando flecha. Eu quero ver se isso vai melhorar um pouco a geração de energia. Então eu vou colocar aqui já no timer. Ó. Aquele ali tá pra 6 segundos. Aquele ali tá pra cada 3 segundos. Deixa eu ver se funcionou ali em cima. Ó. Ó. Pum, 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 pum. E ele tá girando ali, ó. E a aura tá subindo que nem um... Caraca, sobe muito. Tá subindo muito, velho. Caraca, esse negócio forma demais. Mas eu acho que não ficou tão zoado em questão de nature, né? Acho que ficou de boa. Vai. É um sistema ali meio, né, estranho e tal. Mas eu acho que tá de boa. Não ficou tão feio o visual. E, cara, deu muita mana. É claro, gasta bastante flash, né? Mas a gente tem a mob trap lá que faz bastante. Deixa eu ver quanto que tá gerando de energia. Olha só, subiu pra 400. A geração de mana desse cara é muito melhor. Muito melhor. Os 400 FE, 450 FE por tique. Já é alguma coisa, mano. Já é alguma coisa. Top demais, mano. E esse cara aqui tá funcionando? Esse cara tá desligado. Olha só isso. Esse cara desligou. Provavelmente porque o detector de aura já tá batendo no limite, né? Deixa eu ver aqui. É, teoricamente tava. Agora eu tirei o bloco que ele tava mandando. Vamos deixar os dois ligados só pra ver quanto de aura. Porque esse cara produz mais, quanto mais aura tem em volta dele, né? Então ele tem uma capacidade alta. Vamos ver, vamos ver. Ó, ele tá chegando ali perto dos 500 FE por tique. Eu acho que o limite dele é 500. Eu acho que é isso que ele farma. É, dá pra dizer que é isso. Se tivesse um cenário perfeito, o máximo seria 500. Bom, foi um bom teste. Legal. Eu fiz quatro steps aqui. E eles têm poderes muito interessantes. Só que gasta energia do nosso Aura Cache. Só que ele tem um upgrade também nesse cara aqui. Que é o Aura Trove. É como se fosse uma bateria maior. Então eu vou pegar aqui. Vou botar lá pra recarregar. Então, vou botar aqui mesmo. Aí. Nossa, ele tá puxando bastante da Aura. Eu acho que eu vou ter que ligar o sistema ali de cima, rapaz. Sim. Puxaremos a alavanquinha aqui. E aí nós teremos agora a ativação. Aí, ó. Das flechinhas. E agora tem muita Aura pra te poder puxar, hein? Puxa, rapaz. Puxa, Aura. Vai. Começarei com o cajado. Que... Cara, é mó estranho, velho. Peraí. Assim parece que é o mó item loucão aí no F5 aqui, ó. Que isso? Tá bom, tá bom. É... Esse cajadinho aqui, ele mostra locais escuros. Então eu vou ir pra um lugarzinho aqui. Ó. Ali a gente sabe que tá escuro. Mas se tivesse algum lugar que pudesse spawnar mob e tal, seria bom a gente saber. Ó. Todos os pontos de escuridão aí, ó. Estão mostrados. Também é bom porque dá pra ver, ó. Por baixo. Ó. Aqui tem uma caverna. Algum lugar que dá pra spawnar mob. Aí você vai lá e limpa a sua base toda de spawn, por exemplo, né? Se você quiser. Ele tem um cooldown e tal. E como eu disse, ele gastou um pouco de Aura, né? E esse outro cajado aqui, o do Baldur. Ele, pior que a gente toca um raio de luz. Que quando bate em algum lugar... Não vi raio nenhum, rapaz. Tá me tro... Tá, tá aí, ó. Tá aí. Ó, ele cria umas partículazinhas ali, ó. Caraca, o lobo tem sangue aqui. Meu Deus. Deve ter spawn de mob e eles caem aqui e enxeram sangue. Que louco. Enfim, ele ilumina, ele ilumina. E se o raio bate em uma criatura, teoricamente ela pega fogo? Então. Fake news, mano. Aí, pegou. Não, mas pera aí. Ó. Será que eu tenho que ficar segurando? Deixa eu ver. É... Meio estranho. Na moral. Ó, mas a partícula é bonitinha pra uma iluminação aí mais mágica. E esse cajado aqui que ele é meu favorito. Com certeza eu vou usar ele a partir de agora. Que é pra encontrar baús com tesouros. Em uma certa... Um certo alcance. Vamos ver aqui. Será que tem algum baú aqui, hein? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ele tá dizendo que tem muita coisa naqueles inventários ali, ó. Ó. Que é a minha base, né? Então tu pode achar baús por aí. Ó, ó. Pode achar baús por aí. Por exemplo, você tá explorando lá, minerando. Você usa isso aqui lá no meio da mineração. Você vai ver se tem algum dungeon perto de você, mano. E ele alcança bem longe, ó. São 64 blocos. Achei massa pra caramba. E temos por último aqui um que tem que ir para o Nether. Olha, os bichinhos do Evil Craft aí, ó. Nether Peach. Tá. Eu tô aqui numa camada bem embaixo. Eu tô na camada 18. Descendo mais um pouquinho. Tá cheio de minério aqui, mano. E agora, esse cajado aqui, você já deve estar imaginando, né? No local que eu estou. Te ajuda a encontrar a Netherite. Ah, não tem nada aqui. Uh, mas tem uma parada doida pra cá, hein? Ó, tem pra lá, tem pra lá. Lá tem Netherite. Vamos pra lá. Não, tu tá me zoando. Tu tá me zoando que tinha Netherite aqui e o cara não me mostrou. Não, tem alguma coisa errada nessa porquê. Não, 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 não. Ah, eu usei errado. É, foi mal. Eu usei o cajado que eu tinha usado antes. É, pra lá tem um baú de tesouro. Então, a gente já sabe que tem um baú de tesouro. Beleza, deixa eu ver o Netherite. Aí, ó. Tá aqui, ó. Netherite que eu achei. Mais pra lá também. Então, é mó fácil de achar Netherite agora com isso aqui, né? Bom, a gente tem as Miner e tal. As Mineradora, Query e tal. Então, pra nós não é tão útil. Mas se você tiver numa jogatina aí que você tem esse mod, você pode usar isso aí, mano. Eu achei bonzão. As próximas coisas que a gente precisa aí pro nosso Natura e Aura estão no End. A gente precisa pegar Aura do End. Só que eu ainda não fui pro End, não é verdade? E eu acho que o Ender Dragon deve tá meio bupado na TM8, hein? Eu acho. Então, a gente tem que se preparar um pouquinho pra ir enfrentar ele. E se a gente vai se preparar, eu tenho vários modos que eu posso mexer. Então, eu vou dar uma pausa aqui na Natura e Aura. E vou me preparar pra ir pro End. Talvez lá a gente consiga mais umas abelhinhas pra gente continuar com as abelhinhas. Hum? É, eu acho que sim, hein? Mas é isso aí, pessoal. Eu vou deixar pro próximo episódio. Se vocês estão gostando do ATM, cara, deixa o like, deixa o like. Se inscreve aí no canal. E bora acompanhar. É isso aí. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui!